Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e um ônibus na noite desta segunda-feira na BR-163 em Diamantino. O impacto da colisão fez com que os veículos saíssem da pista. Segundo informações, a Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados no início da noite para o atendimento da ocorrência no quilômetro 558. No local foi constatado que ocorreu uma colisão entre o veículo de carga e o ônibus. Uma pessoa já estava sem sinais vitais e outras seis foram socorridas pelo corpo de bombeiros. Maicon José Lazarim, de 44 anos, motorista da carreta, morreu no local do acidente. O estado de saúde das demais vítimas não foi divulgado e também não há informações precisas sobre a dinâmica do acidente. Chovia bastante na região. A perícia oficial e identificação técnica, a Politec, foi acionada para análise da ocorrência. As equipes operacionais da Rota do Oeste permaneceram no local sinalizando a pista e orientando os motoristas para que o fluxo na rodovia fosse controlado e outros acidentes evitados. Há dez dias, outro acidente envolvendo carreta e ônibus foi registrado no mesmo trecho da rodovia, no quilômetro 550 da BR-163 em Diamantino. Na ocasião, três pessoas morreram e 42 ficaram feridas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.